Dez indivíduos armados de fuzil aí, quer série? Ah, positivo, ô Copom Dez indivíduos armados de fuzil no Banco Bradesco E o senhor quer que eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá As mina de hoje tá foda As mina de hoje tá um perigo Disputar com os policia de quem pega mais bandido Disputar com os policia de quem pega mais As mina de hoje é foda As mina de hoje tá um perigo Disputar com os policia de quem pega mais bandido Disputar com os policia de quem pega Disputar com os policia de quem pega mais bandido 157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar e passar o trenzinho dos traficantes Nogueira joga K10 DJ Léo joga K11 Nogueira joga K10 DJ Léo joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Piranha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão Desce, babandidão Senta pra bandidão Desce, babandidão Vai, 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 vai Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulher Esse é o Nogueira, porra 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 Ah, positivo, ô copão Dez indivíduos armados de fuzil no Banco Bradesco E o senhor quer que eu voar Eu voar Eu voar Eu voar Eu voar As mina de hoje tá foda As mina de hoje tá um perigo Disputar com os policia de quem pega mais bandido Disputar com os policia de quem pega mais bandido As mina de hoje é foda As mina de hoje tá um perigo Disputar com os policia de quem pega mais bandido Disputar com os policia de quem pega Disputar com os policia de quem pega mais bandido 157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar, vai passar o trenzinho dos traficantes Nogueira joga K10 DJ Léo joga K11 Nogueira joga K10 DJ Léo joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Piranha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão Desce pra bandidão Vai, 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 vai Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulher Essa é a 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 Obrigado.